Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que em contrato de compra e venda de imóvel é lícito às partes estipular correção monetária das parcelas pela Selic. Não basta apenas sonhar com a casa própria. Além de avaliar se o preço cabe no bolso, também é preciso entender bem as cláusulas do contrato, como a correção que será aplicada no parcelamento. É o que alerta o advogado Eric Avelar. O pagamento, o parcelamento, por sua vez, demora 5, 10, às vezes 20, 25 anos. E durante todo esse período, sobre o saldo devedor, incide atualização monetária. Portanto, o índice escolhido para essa atualização monetária interfere diretamente no preço final que o consumidor pagará. Ele deve se atentar, então, verificar qual é o índice, calcular e assim decidir se de fato aquele contrato compensa ou não para ele. De acordo com os autos de um processo que chegou ao STJ, foi ajuizada a ação revisional de contrato de compra e venda do imóvel com o pedido de indenização, sob o argumento de que algumas cláusulas contratuais seriam abusivas, entre elas, a que previa a taxa Selic como índice de correção. Em primeira instância, a aplicação do índice foi considerada abusiva e a sentença determinou a substituição dela pelo IGPM, além da restituição dos valores. Também foram reduzidos os juros de mora e a cláusula penal. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a decisão. No recurso especial dirigido ao STJ, a empresa vencedora do imóvel sustentou que não há ilegalidade na correção pela Selic, porque ela tem o objetivo de recompor o valor da moeda e remunerar a concessão do parcelamento. Ao reformar o acórdão, a relatora, a ministra Nancy Andrigui, explicou que por terem finalidades distintas, os juros remuneratórios e os moratórios podem incidir em um mesmo contrato. Ela também destacou o entendimento da segunda sessão do STJ de que é legal, na venda de imóvel na planta, a cobrança de juros compensatórios antes da entrega das chaves. Para a ministra, só se poderia falar de cláusula abusiva se houvesse incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios. Legenda por Sônia Ruberti